Ehehe Nossa, cara, já tá tomando nem medo, cara Bobinho, olha pra cagar na cabeça, Bobinho A idade chega, né? Fazer a linha, time Pô, voz fina Vamo lá, galera, vamo fazer a linha aí E tomar esquerda completamente Cuidado com a direita pra não passar por trás da gente, vamo lá Puta, tá tudo junto, fudeu Os defenders do objetivo Passaram a esquerda, fudeu, eles perdem tudo Porque eu vou só pegar uma linha lá na frente, se não ganharam Ó, já pegaram aqui, passaram pelo menos uns dois aqui na esquerda Ah, o Clevo pegou Passaram cinco na esquerda Tem na casinha ali da esquina também Não é que o inimigo, Clevo A, o cando é mais joia, porra A, o cando é mais joia, porra O monitor tá ligado Ah, bom, eu também um Ih, hi, 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 hi A, meu Deus Como é que eu vi, eu vi, uai O monitor tá ligado, grosso Aí, o Silver, hein Vai, 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 vai Ai, deu o lag, nossa, um pouco mais E o skate dá na cabeça ai Clevo vamos limpar a esquerda galera tem que tomar essa esquerda tem que ser nossa se não fudeu ai Roger, ta indo tudo nossa caralho, passou um baratão lagado aqui eu não consegui acertar ai senhora de acabar a bala Skycrop passou a esquerda lá no fundo Skycrop é esse novo de onde? ah não é possível vai me a ver soldado ah meu deus cadê meu deus porra vai direi em cima ah onde esta a defesa de ar? vai com esse tempo de respawn vai na cozinha vai no prato de comida ta subindo, ta subindo vai desarmar vai desarmar lá gente gente pra caralho já era vamos desarmando aqui, ta plantando de novo caralho vai 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 ta plantando de novo ah deixaram de leve ah mataram ah você tava atras ta plantar, você não ta la sozinho na a galera que 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 ta la? vamos a plantada com a enquete não ta BE 해주 mas tem quando a gente tão pegando foi que que a gente tá plantando gente tem la dentro já? é, os inimigos on rio cara ta marcando anti-cam nước acabou de colocar bomba oque que que sair ? tem que ser correndo ? Não, não tem como, mas você me tirou. Não, os caras viram aqui! Tá perdido! Lembra a gente? Aham. Eu tava pegando a bandeira lá naquele mapa lá do... Eu tava pegando a bandeira. Ah, eu tava pegando a bandeira. Ah, é impossível o que aconteceu. Não, ontem, você viu. Tá, calei a gravação, quero ver. Aqui é o pior. Aí não, Clevo, aí não, Clevo. Aqui, ó. Ah, porra. Fica vivo, Clevo. Galera, precisa avançar aqui, tomar aqui a esquerda. Eu sozinho, não consigo defender a esquerda sozinho, não. Não dá a caga, não. Galera, tem que tomar a casa lá pra poder enxergar do outro lado. Cara, por que que eu não tô dançando mais? Ah, claro que sim, voltei. Tava demorando. Sim, mano, eu tinha... Ai. Não, não tinha tempo. Ah, eu mudei a arma. Ai. Eu vi isso. Mas é de noob, né, mesmo? Caralho, totalmente noob. Tá bom que estão de acordo. Deixa eu botar atrás da gente. Pedir alguém pra cuidar da direita aqui, ô, Raul Maru. Volta um pouco. Cobertura! Suca aí tudo! Não, não, não. Volta mais. Ah, meu Deus do céu. Ai, consegui atravessar. Cuidado aí, ah, fica aí. Não vai muito, não. Volta tudo. Não, não, Raul. Volta mais. Ele tá atrás da escada. Ele tá atrás da escada. Fica aí. Fica aí. Fica vivo. Deixa passar aí, não. Mas tá lá no fundão, eu acho. Não, ele tá lá naquele prédio, lá atrás da escada, porra. Tá chegando pela escada do prédio do fundo, lá. Tá chegando pela escada do prédio, mano. Tá chegando pela escada do prédio, mano. Tá chegando pela escada do prédio, mano. Não, eu tô olhando outro mapa. Tá chegando pela escada da frente. Eu preciso recuar aqui. É só pegar da direita aqui, hein. Tenho visão da direita. Ai. Pá! Que isso, não? Que isso, não? Pá! 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 Cara, quero. Nossa, eu me voar, eu me voar! Pá! Caiu mais um! Ah, o Stalin justamente essa janelinha, me encamperando. Merda de fogueteiro! Espedão de aberturação! Pá! 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 Ah, não! A chama dos vermes! Ao trabalho! Ele vem da rua aí à esquerda. É, ele continua campeirando lá. É, normal. A gente tá... Ai, meu Deus! Alô! Alô! Ó, tem um cara atrás da gente! Atenção, turma! Aí, galera, é agora, hein? Merda de fogueteiro! Explosivo, galera! Avança essa linha aí! Se chegar perto de jogar granada, não mata todo mundo! No quadro, não spawn não! Passa em cima da caixa pra pegar granada! Onde é que tá a caixa? No spawn! Se você nascer, você já sai com explosivo! Ah, é? É, o que você joga é... É, a caixa tá longe. Você consegue pegar mais se você passar em cima, né? É, se tá vivo, você pega na gás. Se não nasce no spawn, já sai. Porra, não acredito que o maluco me deu... Puta que pariu, caralho! Perdi a granada! Ai! Porra, cara! Ai! Não volta não, Halse! Eu não te mato! Porra, meu! Ah, roja! Maldito que você cheguei a ver! Ela deu um tempo de virar! Roja a casa dos dois andares! Pai, cara! Pai, cara! Pai, cara! Pai, cara! Pai, cara! Pai, cara! Tem... Tem um no spawn já, galera! Atrás, atrás, vai! Mas atrás, vai! Ah, tava lá em cima, gente! Mateu a Triel! É um... Vai, vai, vai! Porra, Arvi tava sem tiro! Pô, Arvi tá de esquerda! Arvi, nego aí! Arvi, tá! Volta, Arvi! Volta, Arvi! Vira um no spawn! Nego aí, de esquerda! Cadê aí! Cadê ele? Mataram ele! Calma! Eu não vou matar aqui a um, não! Varde, time! Ai! Mataram o cara aqui atrás! Eu não vi! Atrás de tu, Roja! Ah, meu bicho! Tá mais aqui, não! Esse é o Roja que eu conheço! Tá, o Maru tá aqui no nosso carro! Ai! Parece assim! Nossa! Eu matei calma! Eu matei calma! Caraca! Caraca! Perdeu, babaca! Atira, moranguinho! Porra! Pua! Nossa! Trinta segundos, Jespo! Fiz de boa cara! Tempo acabando! Segundo andar do prédio, da esquina! Enimigo! Achamos os Vernes! Ao trabalho! Ah! Que saco maldito! Ai! Ah! 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 Ah, milagre! Puta, os cacó estão tocando, achando uma parede ali. É, tenta amassar o outro lá, o outro malo que quer isso lá. Já dá pra sair correndo pelado, gritando pela rua, hein? Não ainda. Ai, quase. Conseguimos, pelo menos, quitar o terceiro objetivo deles. Missão cumprida. Não fizeram mais do que obrigação. É no susto. Vamo lá, fazer o cheiro. Descansar! Ah, vou pegar, vou pra esquerda, gente. Vamos se dividir aí. Passagem! Braga! Eu não sabia. Tira, babaca! Isso é bom, hein? Obrigado, Raul. Obrigado, Raul. Ai, caralho. Esqueça que essa arma começa com um single shot. Passa, gente. Atrás de você, Raul. Caralho! Ah, alugou a casa aí, Thyssen. Estão pegando... Estão desarmando a B, a B. Estão desarmando a B. É, sozinho, sem proteção, não vai funcionar nunca mesmo. Eu falei, eu estou pegando a esquerda. Vai lá, atira, porra! Atira nele! Caralho, Superman! Batei o Cheater! Hehehehe! Só pra passar isso e correr? Não! Não! Caralho! Caralho! Desgraça! Bora, soldado! O Raul já está por trás da gente, já. Está lá na casa dos três andares, ele. Fiquei. Fiquei. Ah, eu morri, cara. Fiquei. Nossa, desculpa. Não consegui sair... Não aguento sair... Ele estava acuado ali na... ... no espalda de vocês ali em cima. É, me deu a mira entrando. Perdeu! Perdeu! Pisaque, cuida de se pular essa janela aí no corredor. Adriel tá vindo por trás do muro aí, ó Pisaque. Perdeu! Clevo na casa do meio, gente. Adriel vindo por trás do muro aí, atrás. Olha o Rajas, olha o Rajas correndo pra A. Lá por trás. Que era de graça. Tá. Ah, onde veio isso, Rajas? Por trás. Ah, por trás. Peguei. Não, não, não. Não. Peguei bem na hora que eu fui subir, velho. Puta que pariu. Não, não. Merda! Foi tudo ame... Foi tudo friamente calculado pelo destino. É destino do satanás. Vai pra lá, porra! Foi em mirada. Porra, ainda foi o último. Ai... Vem comigo, mané! Que isso, tio? Morre aí, Rajas! Sorrência. Bem feito. Obrigado, hein. Cunha! Caraz, pai. Isso aqui eu não consigo te ver, hein. Não dá pra ver aqui. Vem logo. Estão passando lá pela esquerda. Pela nossa direita, quer dizer. Lá para o final do mapa. Sério? Cadê? Peguei, Romano. Ó. Ah, morri, morri. O corredor, morri no corredor. Estão no prédiozinho que a gente atravessa lá. Tem dois aqui atrás. Ah. Peguei o César, César. Ah, meu Deus. Como é que vem? Ah, cara. Estimates tá no prédio ali, gente. Que não a gente atravessar. Ah, ele tá ali no prédio? Não dá pra ver, cara. Ah, eu vi morto. Adriel já tava próximo de pau. A jaca. Tá em casa quebrada. Olha aí no raios. Respawn. Oi. Raios no respawn. Achando os armes. É o trabalho. Ai, tá vindo. Ai, galera, venga. Aproveita que eu tô aqui na frente. Pegaram o respawn. Cuida aí, chamados. Olha lá a bomba, Romano. Olha lá a bomba. Ai, caralho. Vamos lá. Sai. Tô atrás de você, sai. Tô atrás de você, sai. Tô atrás de você, sai. Tô enganado pra pegar. Ah, eu tô avançando, hein. Já tão aqui. Aí, aí tem isso. Mais aí. Ah, ele vai plantar. Morri. Parabéns. Vocês. Agradece a quem deu os palp... Tô chegando, Roger. Tô na frente do clima. Boa, puta saca, cara. Ah, cê, meu. Ah, já... Roger, a... ...meu cê. Ah, vem me matou. Aí da bomba. Ah, que isso velho. Eu traveno aqui o boneco, mano. Olha a bomba. Arme na bomba. Mano, cê é muito sortudo, velho. usstudo, velho. É tudo... Tudo só que... É sorte. Ah, lá em cima! Cara... Olha isso! Ai, caralho! Da onde? Caralho! Certo da esquerda, nosso spawn! Ah, escarrou! Certo da escarrou na esquerda! Eu morri pra ficar no bom ver! Quatro minutos! Já deixa Matos! A direita já tem um arma! Boa! Cuidado! Prédio do fundo, à esquerda, no alto, tem cara mirando na bomba! Pra até de lá! A gente vai ajudar você! A galera deu respaldo! Boa! Ó, precisa de mais gente aqui! Vai te chegando, Roger! Com Spider aqui! Vai passar a smash! Pode passar! Cesar na... Cuidado que tá vindo um nego aí! Indo pro nosso respawn, hein! Aquele prédio dos andares! Ah, ali tem o... Ramiro tá ali! Hehehehe! Atira! Vai roubar! Três minutos! Três minutos! Torra! Que azar do caralho! Tô caro pindo na hora! Merda de fogueteiro! Ledo a nossa posição! Ai, carai... Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Spider! Beleza! Hispenter! Show de vergonça travado! Ah! Tá. Onde está? Volta, seu grupo! Verme morto! Spider, vou passar, tá? Beleza. O Stimes passou aí, foi para a direita. Não sei se alguém matou o Stimes. Cuidado, Jesus. Ah, morre! Lemos chegando! Dentro do prédio, Chamassos! Achamos os Vermes! É eu vi, right! Vai longe Dentro da casa tem... Cuidado da tua vida, mano Cuidado da tua vida, mano Eu to tentando Minhas vidas a meio Ah, porra Caralho Agora vou plantar, vai plantar Não, o Tizo me deu TK também Não, tal de TR, tal de Leste Valeu, obrigado Vai amarrar Tá chegando Tem que ir pra lá, tem que ir pra cá Ai, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Cotei o Cesar Ah, era tudo aberto ali Tão avançando geral, hein O Roger, tá aí? Ah, ainda Boa Ta já Tão plantando Tão plantando Tão plantando Matei Tijo te ajuda, gente Também tô nascendo Também tô nascendo Ah, morri! Pressão, pressão Tô chegando, tô chegando Caralho, caralho, caralho Porra, morri de novo 25 anos Ah não, Rod, não é possível O Rod passou no meio da gente Mas não todo mundo Matei só você Quando for pegar a caixa de explosivo Bota perto do objetivo, pra todo mundo poder usar Boa ideia Bota lá do outro lado e não serve pra nada Tamo quase ganhando Já avançaram a linha toda de novo Faltei a gajeta do lado Dá de jeito com o respawn Pega a gajeta, vai entrar não Deixa ele dar TK Deixa ele dar o respawn Cuida aí que a gente tá morrendo, cuida aí gente Cuida aí Roger Vamos lá, mais rápido Arv Preciso de velocidade de um contra-bora já 30 segundos É a era O tempo acabando Acredito o que você tá fazendo aí, mano TK Nossa velho eu chego e não parou Fala à peste Vem leandro já batida Nossa Batei eu estava espantando gente Batei eu vou, bebe, bebe, bebe Batei o Rao Batei Eu vou fazer Vai atrás Spider Beleza Pera! Tem meia hora pra sair daí. Boa, tio. Não deu. É, mas, ô, Raias, quando fica na bomba ali, a galera não enxerga, não. Três. Três. Como assim? Porque na bomba ali, matei vários lá, e a galera não sabia não enxergar que é essa bomba, não. Eu tava dizendo, só que não dava tempo de eu acertar o esquivo. Eu não tava vendo. É difícil mesmo. Principalmente que no jogo você sabe como é que é, né? A sua visão é do olho. Tua arma tá em coberta, você vê a cabecinha de lá de fora, você tá atirando e você não tá vendo a arma. Cara, o outro não tá vendo a arma. Só a cabecinha? Ui. É falar e esperar uma piada, né? Foi bom, foi bom, foi bom. Tchau.